o poço já estava lá irmão Geraldo, eles estavam com sede porque a água tinha acabado mas ela não teve a possibilidade de enxergar a água e dar para o filho porque tem gente que quer direcionar pessoas mas não tem nada para oferecer tem gente que quer ter autoridade mas não tem nada para oferecer porque os seus olhos estão fechados lembra quando, essa aqui eu vou soltar lembra quando sanção, ele vai descer a pastora Tamara falou ele mata o leão e quando ele retorna depois de alguns dias o leão está morto o leão está morto ele era nazireu de Deus ele não poderia tocar no leão morto mas o leão tinha mel o leão tinha o leão tinha ele pega o mel e começa a se deliciar a comer do mel leão morto mas está alimentando alguém que está vivo tem muita gente morta que quer alimentar pessoas vivas tem leão morto só porque tem mel você diz eu vou comer eu vou me alimentar mas já está morto aí Deus está dizendo não, não, não está morto o obreiro está morto o pastor está morto mas ele tem mel ele oferece mel mas o leão já está morto então tem muita gente que está se alimentando de pessoas mortas estão caminhando mas Deus está dizendo meu filho você não percebeu? ele está dando mel mas já está morto já não serve para nada ei, não se envolve com esse tipo de gente H é a mesma pessoa não, não, não